Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo. Lembrando que ele é uma continuação dos vídeos anteriores, onde nós iniciamos a BR-230 na cidade de Carolina, no Maranhão. Depois, nós saímos do Maranhão, passamos pelo estado do Piauí e entramos no estado do Ceará. No vídeo anterior, eu mostrei para vocês o percurso entre Antonina do Norte e Assaré. Nesse vídeo, vocês vão acompanhar a nossa chegada em Amaro, que é uma vila que faz parte do município de Assaré. E vamos mostrar todo o percurso entre Amaro e Farias Brito, mostrando inclusive o mirante do Padre Cícero, que tem uma vista bem bonita, tanto da rodovia quanto da cidade de Farias Brito. Então, sejam bem-vindos, vamos seguindo aí. E aí, se você gostar do vídeo, já deixa seu like e também considere ser um inscrito do nosso canal. Não, não, não. É, não tem nem saída, não. Ah, que bom! Só assim a gente entrou aqui na vila, eu estou mostrando para vocês. Então, vai ser na Praça da Igreja, eu acho. Vem aqui? Pronto, gente. Aqui, ó. Chegamos na Praça, olha aí, ó. A igrejinha da cidade. Baixa o vidro aí, amor, para eu mostrar a igrejinha. A igrejinha, a praça, nós vamos entrar do lado da igreja. Pronto, ficou boa. Ali tem outra pracinha, com academia pública. Mas não é aqui, não. Não é não? Não, é lá. Lá onde, menina? Basta lá, ó. Eita, que nós estamos trolando vocês. Eu achava que era. Deixa eu ver se eu descubro o nome do lugar. Deve ter ali em algum. Aqui, na verdade, essa vila é um distrito de Açaré. Mas eu não sei qual é. Deve ser um daqueles dois nomes lá, né? Ou faria... Pergunta aí para a moça que lugar é esse. Bom dia. Nos informamos aqui. Aqui é Amaro, tá, gente? Amaro é um distrito de Açaré. É um daqueles lá que estava nas placas de referência. Aí, a gente precisa sair à esquerda. Porque tem a opção de ir para a direita para pegar alguma CR. Aqui. Aqui nessa ruazinha? Eu acho. Aqui. Eita. É aqui mesmo, né? Ó, gente. Uma ruazinha. Bem estreitinha, tá? O senhor aqui, preparando sua rede de pesca. As duas tiazinhas aí passeando. Vai, mulher. Continue seu caminho. Se tu tivesse entrado ali atrás, tu ia chegar aqui do mesmo jeito. Eu acho que entrando ali na rua da igreja... Ó, tá bem ali as palmeiras da igreja, menina. Tu podia ter entrado, gente. Lá do lado da igreja. Tinha que fazer um... Não sei. É. Entrava na rua da igreja mesmo. Aí, você continua pegando. Aí, pegava a direita e ia sair aqui de todo jeito. Lá não ia ter outra opção mesmo, tá? É que como o GPS, às vezes, a gente fica meio... Mas foi bom que aí eu me informei do nome. Eu mostrei para vocês a pracinha de... As outras coisas, né? Vamos embora. Que já vai acabar. Já vai entrar na estrada de terra de novo. Aqui é vida real. Não tem muito improviso, não. Ou não tem muita edição, assim. Ah, errou. Vamos voltar. Vamos fazer de novo. Não. É mostrando realmente os erros. Às vezes, que a gente se atrapalha. É vida real. A vida como ela é. E nessa, nós fizemos sete até ali, né? Sete km de... Mas ele está contando aqui no painel do carro. No final, a gente vai dizer quantos quilômetros ao todo foram na estrada de terra. Nós paramos ali para perguntar para a moça o nome da cidade, né? E aí, é 230. Aí, ela disse, vocês vão para onde, hein? Acho que ela até se admirou para a gente estar passeando por aqui. Aí, ela disse, vocês vão direto e pegam a direita. Ou seja, ela já mandou a gente sair da 230, tá? Pela indicação dela, nós iríamos sair da 230. Porque o pessoal acha que não vê sentido em alguém estar andando por estrada de terra quando tem estrada soltada lá para o outro lado, né? Então, cuidado com as informações que parece que algumas pessoas não entendem exatamente qual é a BR, qual é a BR certa, errada, tá? Depois de Amaro, ó, essa estradinha assim. Gente, então assim, a gente vai falar aproximadamente esse trecho entre estrada de terra e essas partes, assim, que tinham esses calçamentos de pedra, tá? Aproximadamente tantos quilômetros. No final, a gente fala. Porque fica alternando. Aproximadamente tantos quilômetros. Aproximadamente tantos quilômetros. Gente, ó, mais uma bifurcação, tá? Nessa daqui não tem nenhuma placa nem nada. Para continuar pela 230, você vai pegar a esquerda. Que o GPS está mandando para cá, para a direita. Mas nós vamos continuar aqui, tá? E lá esquina. Aqui é mais estreitinho. Ó, essa bifurcação que eu acabei de mostrar para vocês, ela está logo depois de Amaro, poucos quilômetros depois. Poucos mesmo, assim, acho que uns três, uns cinco, uns cinco, né? Uns cinco quilômetros. Só para vocês terem a referência. E agora? Não entra aqui não, viu? A direita não. Vai aqui, por dentro da cidadezinha. Se bem que tá lento, vem aí, é da vilazinha. Tá vendo essas casinhas aqui? Vamos passar em frente a elas. Umas arvorezinhas bonitinhas. Acho que 230, né? Tá. As roupinhas secando aqui no varal, ó. O varal deles é a cerca. O pessoal trabalhando aí, fazendo cerca. Gente, é mais divertido andar por aqui do que naquelas BR lá, cheia de carreta para ultrapassar. Não é não, Itac? É. Só tem que ter paciência, né? Porque a viagem é mais lenta. Gente, olha só, bem estreitinho. Se vem outro carro de lá, a gente... Não sei não como faz. Tem que encontrar uma entradinha assim para parar, né? É legal porque a gente vai vendo os moradores, tem movimento. Lá no Xingu, não era muito legal não, porque era uma reserva, então não tinha gente, não tinha nada. Eita, tem umas subidas assim. Chegando aqui, tá? Mais uma estradinha. E aqui a gente vai pegar a esquerda. Aqui encontraria... Naquela bifurcação, encontraria aqui. É, na bifurcação anterior que ele falou para a gente... Seguir direto, a gente pegou a esquerda. Pegamos a esquerda, a gente ia dar uma voltinha e ia sair aqui. Talvez... Só que não era o 230, aquele trechozinho lá. E aqui é. E aqui é um óleojeimão. Tchau! Música 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 Isso aqui tudo, gente, é município de Açaré Essas vilazinhas, esses distritos que a gente está passando É tudo de Açaré Música Olha, gente, estamos chegando ali pelo jeito no final da estradinha de terra, tá? Então aí nós rodamos entre trechos alternados em torno de uns 20 e... Só 12 quilômetros 20 quilômetros Em torno de 20 quilômetros entre essa estradinha de terra e aqueles trechos lá que tinha pedra Vem um caminhão ali agora, como é que a gente vai fazer? Passa aí do lado? E... Ah, foi interessante passar por aqui Ver essas paisagens, as casinhas, os moradores Vale a pena Se fossem vocês eu fazia Né, Indec? É Vale a pena Aí a gente vai ali, ó, quando termina a estradinha de terra, vamos pegar asfalto já Vamos entrar à direita E esse pedaço, Deus, 53 quilômetros, 800 metros Dali, do posto que nós saímos Que eu falei pra vocês Até aqui foram 50... 53 quilômetros 53 quilômetros Do posto ali Em Antonella 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 Oh, Antonella De Antonella Vão aí dando desconto Porque é muito... Gente, são muitos nomes diferentes de cidade E eu me atrapalho, viu? Pronto, vamos embora agora Seguindo a vela BR-230 De novo no asfalto Ainda no estado do Ceará E vocês de carona com a gente Vai chegar numa cidadezinha, eu acho Já estamos, né? Olha só, gente Ali tinha uma placa dizendo Que nós estamos a 200 metros do pontal do Padre Cícero Eu não sei o que é isso, mas a gente vai ver Vamos tentar A BR é descendo aqui, viu? A esquerda Mas vamos aqui Aqui é Farias Brito Estamos, sejam bem-vindos A Farias Brito No Ceará Vamos ver o que é esse pontal do Padre Cícero Gente, tem uma vista bonita ali Aí vocês já conhecem um pouquinho de Farias Brito Eita O desse dono Vai ter como Gente, aqui é um Na verdade é um mirante Vou descer Pra filmar pra vocês Vamos ver, peraí Vamos ver o que é esse pontal do Padre Cícero A estrada passa lá embaixo Não sei se é a 230 Mas tem uma estrada passando lá embaixo Será que é ela? Olha ali, gente Tá vendo? Veja a 230 Por um outro ângulo E lá embaixo deve ser a cidade de fato, né? Gente, olha Fala sério Já fiz a estrada com o Fabi É um canal muito top, né? Mostra tudo pra vocês Todos os detalhes, gente Gente, se esse vídeo aí não valer um like Olha que vista linda Olha ali, gente Gente, a estrada como é Olha a curva que ela dá É, nós vamos descer bem aqui Tá vendo aqui, ó? Bem aqui Aí a gente desce Vai dar uma volta Olha ela Tá vendo ali Depois lá na frente, ó A cidade de Farias Brito Eu acho que é na embaixo, né? Aqui é um mirante Gente, que vista bonita É aquele momento que a gente para Pra esticar as pernas Muito legal, olha Olha aí, gente Tem a escadaria Que vai dar lá na pista, ó Lá na estrada O senhor aqui, ó Já tá conversando com a gente Contando as histórias Veja, tem preço Isso é legal A gente encontra os moradores Bate um papo Ouve um pouquinho Como que é a vida deles, ó Ele tá aqui contando Que ele desce Vai comprar uma moto Pra ele A cidade tá lá, tá? Cidade de Farias Brito Tá ali, ó Aqui é o pontal do Padre Cícero Aí aqui, ó A gente desce E tá aí a estrada, ó A BR Nós vamos já passar por aí De carro E eu Fizei palha ali Tá vendo? Ele vai pegar a moto ali, ó Fazer a volta aqui embaixo O carro, né? A cidade é grande Vamos lá Voltando pra estrada Então aqui você tem a sua opção, tá? De dar uma entradinha Pra conhecer esse mirante aqui Que é o portal do Padre Cícero É bonito, viu? Vale a pena vocês virem E ver a vista de Farias Brito Aqui de cima Tchau 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 Tchau. Descendo aqui, como vocês viram lá de cima, a estrada tem curvas sinuosas, muita atenção, nada de ultrapassagem. Era aqui que nós estávamos, ó, aqui nessa escadaria. Gostei dessa experiência de fazer esse trecho aqui, inclusive passar ali pela parte da estradinha de terra. Caramba! Que coisa, hein, gente? Devagar! Estamos fazendo um treino para ir na Serra do Mil do Rostro, né, ó? Aquilo lá é bem... É um lugar que está aí na nossa listinha. Monumento aqui, Cruz do Cego, não sei o que quer dizer. E aí É um dia de dia, e ele vai restaurar O dia de dia, esse é o dia Escolha passar por esse trecho cedo, né, de dia Essa partezinha da estrada, acho que não é muito bom passar por ela à noite não Não, 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 não Eu acho que é lá onde a moto vai, porque aqui não tem nada não ali na frente Nesse aqui, olha esse outro aqui Gente, passamos ali pela cidade, tá, Farias Brito Eu não filmei lá dentro da cidade, meu celular descarregou bem na hora E a gente tava também meio querendo entender aqui o GPS Mas enfim, passamos, nesse momento que passa dentro da cidade, ele sai Ele entra na CE386 Aí ali na frente a gente vai pegar a esquerda e voltar pra 230, tá? A gente acabou de sair da cidade, ainda tá saindo ainda, na verdade Vou tentar mostrar pra vocês esse momento É carro grande, aí às vezes não dá pra gente ficar parando, pra esperar, carregar Dentro da cidade às vezes não tem lugar pra parar, entendeu? É, às vezes é complicado, aí a gente precisa seguir, porque senão a gente se atrapalha mais ainda Às vezes o pessoal de moto até consegue, porque encosta em qualquer cantinho, aí é mais fácil, né? Esses GPS, às vezes eles atrapalham mais do que ajudam Mas na maioria do tempo eles ajudam Pronto, logo ali Tem que encostar o microfone pra encostar Tomara, que é bem na subida, né? Tem que ver o carro atrás Ó, é aqui Uma vilazinha do lado, na saída da cidade lá tem uma vilazinha Vila Lambedor Aí a gente pega aqui de volta Vamos entrar Tem, tem a entrada Vamos entrar bem aqui Você já até passou Tem que dar uma resinha E o carro parou atrás também, tá? Tá aqui, ó Tem a igrejinha, tá vendo? Entra aqui do lado dessa igrejinha É, não tem outra entrada não Aqui só tem essa Vamos ver onde é que vai dar Se o negócio tá certo Se não tiver a gente volta Voltamos ontem Por que não volta hoje, né? Então assim, um pouquinho antes ali da cidade Tinha uma entrada Mas era contramão A gente não podia fazer isso, né? Então estamos vindo aqui pela Vila Lambedor Vamos pegar de novo Uma estrada de terra Essa aqui a gente não achava que ia pegar não Mas Vamos ver aqui Quantos quilometros você tá indo? 60 e 60 Vamos ver, viu? Quantos quilometrozinhos a gente vai fazer aqui Até cair nela de novo Pera lá Ou seja, nós íamos Tem uma caçamba tombada ali, ó A caçamba atravessou lá, ó Atravessou, não passa não Ixi Como é que eu chego? Sabe qual é a BR-230? A BR-230? É E o senhor vai pra onde? Eu tô... A gente quer ir pra... A gente vai pra Paraíba Mas a gente quer ir pela 230 Pô, vocês estão no terrário Não, mas a gente tá com fome É, porque aí aqui a estrada é carroçal Aí vocês vão pegar o quê? Uma... Pra chegar na BR Enquanto vocês vão chegar na BR de novo Ah Vocês querem ir pro Juazeiro ou é pro Farias Brito? A gente se trinta Farias Brito Então pronto Vocês se trinta direto Aí que chegaram em Vazialeg Aí vocês vão Aí é que faz o retor pra subir pra Paraíba É porque lá tá tudo na contramão Que é aqui, olha ali, gente Ó Dentro da cidade, sabe? Não, pode voltar Pode você voltar Quando chegar em Farias Brito Vocês vão direto Quando chegar Antes da entrada de Farias Brito Ah Vocês vê que tem uma vendida bem larga Que tem uma sinalização assim Que só é uma mão vindo de lá pra cá Que é o centro da cidade Aí vocês só fazem o balão Aí vocês... É a estrada de faltar? Não, então vocês pegam a BR direto Gente, vocês vão já pegam o retorno ali Já no retorno Pode ir direto Só em Vazialeg Quando chegar a Vazialeg Aí vocês vão E já se informam no posto A 233 Pronto Pronto Tá bom Que ali a caça... Ixi Ah, tá bom Não faça não, meu filho Aí, o negócio ali tá frio Ó lá Vamos voltar, gente Vamos de ré agora Vamos lá Obrigada, viu, moço Ainda bem que o meu motorista é bom Porque tem que voltar de ré Porque é estreitinho Isso que eu não estivesse puxando o trailer Deus me livre Porque, gente, nós temos um trailer Mas praticamente não temos usado Porque esse tipo de viagem que a gente faz Assim, de aventura e muito distante Não dá pra fazer puxando um trailer É complicado Aí a gente vai usá-lo Esse ano eu pretendo fazer algumas aventuras com ele Mas assim, só ali por perto Naquelas cidades que a gente siga só pelas BRs mesmo Viu? Que eu não vou editar, não Vou deixar isso aqui pra vocês verem Que às vezes a gente vai se atrapalhar Faz parte Pronto Tinha uma entradinha aqui Deu pra fazer a manobra Vamos voltar lá de onde a gente veio Farias Brito Tá tudo perto, tá, gente? Não andamos muito, não Vamos voltar lá e vamos tentar entender aqui Esse processo Pronto, gente Essa parte eu vou deixar só pra vocês verem Mas vocês não sigam não, tá? O que foi Nós vamos voltar lá em Farias Brito E vamos achar esse caminho Aí eu mostro pra vocês lá Então, voltamos Aí tinha uma placa indicando Vázia Alegre A gente tá seguindo esse caminho aqui Indicando Vázia Alegre Aí vai cair lá na 230 Saindo de Farias Brito Tem uma rotatória Tipo, uma rotatória Tem que fazer essa rotatória Pra chegar Sair pro nosso estado Pra Vázia Alegre É, ó Quando você sai de Farias Brito Que tá ali Farias Brito A cidade tá toda ali A nossa esquina, tá? Aí você sai de Farias Brito Vai ter uma rotatória E uma placa indicativa Vázia Alegre Você pega essa placa Que é essa estrada Que nós estamos agora Aí a gente vai cair já ali na 230 Porque lá dentro da cidade É contramão pegar 230 Então tem que sair da cidade E fazer isso, tá? Como nós passamos direto E entramos lá naquela parte Ao lado da igrejinha Que eu mostrei Aí a gente até ia cair lá Mas a gente ia dar uma volta maior Naquela estradinha de terra Como a caçamba tava lá atravessada A gente precisou voltar E aí agora seguindo lá A recomendação do senhorzinho lá Nós vamos Estamos indo aqui Pra entrar lá Daqui a pouco cai o GPS Já tá quase chegando Vou até ficar mostrando aqui pra vocês Tá ali Acho que já é ali, ó Pronto Já é aqui, gente Nessa bifurcação Mas eu acho que Deve ter uma forma Mande direto lá de Farias Brito Vindo Porque ela tá vindo dali Tá vendo? Deve ter A gente não conseguiu ver dessa forma não Porque nós vimos a rua O GPS nos indicou Mas tinha uma placa Dizendo que não tinha acesso, tá? Esse jeito que nós fizemos Não é... Agora aqui não é... Não é... É rápido também Já estamos de volta na 230, tá? Vamos lá